Nesses estudos científicos, eles mostram que a televisão, o estímulo a telas, ele aumenta a liberação de dopamina Ou seja, uma criança que ela é exposta a telas, que ela tem o aumento dos estímulos sensitivos Ela deseja continuar ali, porque ela tem uma sensação de bem-estar Ela tem uma sensação de bem-estar mesmo, está se sentindo bem ali Ela gosta, é legal, é muito som, é muita luz, são personagens legais, é uma história legal Ela fica muito entretida, são músicas que são músicas muito animadoras Então há um aumento da quantidade de dopamina liberada mesmo Tanto é que se você deixa... Eu vejo assim, por exemplo, os meus filhos, eles não assistem nada de telas Agora, uma vez por mês eles assistem um filme, por exemplo É claro, na minha casa é muito claro, porque como eu não tenho nunca, quando tem eu consigo ver as consequências Mas é assim, é claro como a água, que eles não assistem nada, ótimo, tudo tranquilo, tudo flui bem, tudo não sei o que lá Assistiram um filme, principalmente os menores, porque eles são mais vulneráveis É uma semana pedindo Mãe, mãe, eu quero assistir mais um filme, eu quero assistir mais um filme E quando você desliga o filme, quando o filme acaba, elas estão ligadas nos anos e vinte Muito mais agitadas, muito mais irresponsivas aos seus comandos, né? E desejando se manter ali Posso mais um? Posso mais um? E de novo? E de novo? Então, é uma liberação de dopamina E vê-se que essa liberação de dopamina, ela muitas vezes é substituída na fase adulta Ou pelas redes sociais, que se mantém aquilo Ou pelos jogos, né? Então, que se mantém isso aí, né? Ou seja, a liberação de dopamina, ela age como um ciclo vicioso, de fato Que você deseja cada vez mais E aquele estímulo que muitas vezes era um estímulo basal, ou seja, só Ah, é só uma hora por dia Daqui a pouco aquilo já não é mais o suficiente É como uma droga Eu começo, daqui a pouco aquilo não é mais o suficiente Eu preciso de mais um pouquinho, eu preciso de mais um pouquinho, eu preciso de mais um pouquinho, né? E daí, o que acontece? Os pais, na tentativa da retirada Eles veem uma criança com irritação, com ansiedade Bate a cabeça no chão, bate a cabeça na parede Muito birrenta, chora por tudo Elas têm uma verdadeira crise de abstinência Entende? Então, de fato, quando você tira, é muito difícil Só que eu também tenho, assim, inúmeros relatos de seguidores meus Que falaram, Samia, eu tive a coragem de tirar Primeira semana foi horrível Depois, o meu filho mudou da água para o vinho Era uma criança que não obedecia Era uma criança que não se interessava por leitura Uma criança que não estava, que não queria comer Uma criança que não queria fazer nada Passou, não queria conversar Passou a ser uma criança sociável Entende? Então, assim, é algo que é muito claro de malefícios, né? E, desculpa, eu sei que estou falando para caramba Mas, assim, tem um estudo que diz Que as crianças só deveriam ser expostas a partir dos 13 anos O que eu concordo em gênero, gênero, número e grau Porque se você for pensar na fisiologia da coisa Na antropologia da coisa, no desenvolvimento humano De fato, a formação do caráter A formação dos hábitos necessários, né? Que ainda não são virtudes, mas dos hábitos da temperança De você ensinar o sim e o não Da criança aprender a ouvir o não A criança aprender essa forma de controle Ter essa maturação cerebral toda Isso acontece até os 12 anos E com 12 anos, você deve ter percebido isso no Tiaguinho Eu percebi isso no Itinho A criança dá uma virada de chave Ela já não é mais bebê Ela já consegue discernir Aí sim, ah, isso sim, isso não Eu consigo me controlar, isso não Só que se uma criança não aprende isso Nos seus primeiros 12 anos Ela é uma presa fácil Há tanta porcaria Ela é uma presa fácil, 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 fácil Entendeu? E aí depois os pais não conseguem entender Ai, meu Deus O meu pai caiu em jogos Caiu em, assim, não quer mais estudar Ele caiu num grupo de amigos Que ele não consegue sair É claro, você coloca ele na cova dos leões Sem nenhuma arma Sem nenhuma arma Isso é um absurdo Entende? É por isso que isso me tira de sério O que é isso? O que é isso?